Passou a mão Tá me provocando, tá fazendo biquinho Cantando e dançando, bebendo no camarote Tá fazendo charminho Não vou me segurar, já tô indo pra cima Tô num grau, eu vou arrancar um beijo dessa mina Passou na frente, eu tô pegando, cuidado comigo Tô aqui na captura, hoje eu tô a perigo Passou a mão no cabelo, sensualizou Vou, não vou, eu vou, não vou, eu vou diminuir e sair shortinho Desceu e rebolou, vou, não vou, é claro que eu vou Tá me provocando, tá fazendo biquinho Cantando e dançando, bebendo no camarote Tá fazendo charminho Não vou me segurar, já tô indo pra cima Tô num grau, eu vou arrancar um beijo dessa mina Passou na frente, eu tô pegando, cuidado comigo Tô aqui na captura, hoje eu tô a perigo Passou a mão no cabelo, sensualizou Vou, não vou, eu vou, não vou, eu vou diminuir e sair shortinho Desceu e rebolou, vou, não vou, é claro que eu vou Passou a mão no cabelo, sensualizou Vou, não vou, eu vou, não vou, eu vou diminuir e sair shortinho Desceu e rebolou, vou, não vou, é claro que eu vou